Olá gente, aqui estou eu mais uma vez para falar de um assunto que um dos inscritos me pediu Esse é um assunto que eu vou voltar ao tema da navegação Dessa vez nós vamos falar sobre compensação de agulhas O que é uma agulha? O que é uma agulha magnética? O que é uma agulha giroscópica? O que é compensar uma agulha magnética? O que é corrigir uma agulha magnética? O que é corrigir uma agulha giroscópica? Vamos saber o que é isso então? Vem comigo! Bom, antes de eu explicar para vocês o que é uma compensação de uma agulha magnética Eu gostaria que vocês revissem o vídeo que eu fiz sobre cálculo de azimuth, ok? Eu vou deixar aqui em cima no card o link para o vídeo lá onde eu ensino como é que se faz o cálculo de azimuth Que é justamente como você vai descobrir qual é o erro da sua agulha magnética E ela também explica o que é agulha magnética Mas eu vou explicar aqui novamente Em navio nós chamamos de agulha as bússolas E existem dois tipos de bússolas a bola Existem as eletrônicas, que são as agulhas giroscópicas E existem as agulhas magnéticas, que são as bússolas magnéticas As eletrônicas, como o nome já diz, as giroscópicas, elas dependem de energia para funcionar Elas trabalham através de giroscópios e elas apontam para o norte verdadeiro Sempre As agulhas magnéticas, ou seja, as bússolas magnéticas Elas não dependem de energia para funcionar Elas trabalham apenas com o magnetismo terrestre E elas apontam para o norte magnético Ou seja, vocês já estão vendo que existe uma diferença entre o norte verdadeiro terrestre E o norte magnético terrestre Essa diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro Nós chamamos de declinação magnética Tudo isso vocês vão encontrar nesse vídeo que eu vou colocar aqui no card Sobre cálculo do azimuth Então o que acontece? Vamos, nesse vídeo aqui, focar na agulha magnética Na bússola magnética Essa agulha, ela é enorme, ela é grande Ela fica colocada no alto do navio Na parte mais alta que a gente chama de tijupá Que é o teto do passadiço, da ponte de comando Lá no tijupá Ela fica dentro de um receptáculo Fica dentro de uma proteção chamada de bitácula E dentro dessa bitácula Ela tem uma parte com água ou álcool E dentro desse líquido Fica numa suspensão cardan Que eu já vou explicar o que é daqui a pouco Calma Eu vou chegar lá, é muito tema, eu sei Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês pausem Voltem o vídeo que vocês vão entender Fica numa suspensão cardan Fica a nossa bússola, a nossa agulha magnética Essa suspensão cardan É um jogo de círculos É um jogo de círculos de metal Que eles são colocados de maneira tal Que o navio pode balançar à vontade Que elas vão ficar sempre ali mais ou menos na horizontal Elas não vão fazer muito esse balanço Por quê? Porque quando elas balançam Tende a variar a direção Que elas estão indicando como norte magnético Certo? Essa bitácula, ela fica lá no Tichupá E ela tem Um jogo de espelhos que vem até embaixo Dentro do passadiço Onde o marinheiro que está no leme Não é o oficial de náutica Nem é o comandante que fica ali no leme Às vezes é assim Às vezes a gente pega um pouco no leme Mesmo para treinar Mesmo para treinar Porque nós precisamos saber navegar Na mão também, né? Mas normalmente é o marinheiro que fica ali Recebendo as nossas ordens, né? Vai para tal grau Governar com tantos graus para o leste Com tantos graus para o oeste Ou então fala por números mesmo Governar com 235 Governar com 050 Por aí Então Nesse jogo de espelhos O marinheiro olha por ali Pela magnética Quando é que a gente usa Essa bússola Essa agulha magnética Quando a agulha giroscópica Dá defeito Só que hoje em dia Nos navios modernos Existe uma coisa que é Obrigatório, tá? Pela IMO Pelo Solas O Solas eu já falei aqui antes Nos vídeos anteriores Sobre navegação Eu vou colocar aqui uma playlist Só sobre assuntos sobre navegação E vocês procuram lá O que vocês vão achar O Solas é uma sigla Que é Safe of Life at Sea Ou seja Salva a guarda Da vida humana No mar, tá? O Solas Ele é uma publicação Que é feita pela IMO Que é a Organização Marítima Internacional E a IMO Ela Todos os países Que são consignatários Da IMO Eles tem que acatar Com as exigências Que ela faz Então nós temos Várias vistorias a bordo Várias Um monte Essas vistorias Podem ser brasileiras Da Capitania dos Portos Quando navio é afretado Pela Petrobras Pode ser uma vistoria Da Petrobras Como pode ser Uma vistoria Da Companhia Seguradora Do navio Como pode ser Uma vistoria Da Companhia Seguradora Da empresa Tá ok? Então nós temos Um monte de vistorias E todas elas Vão em cima Do Solas E lá no Solas Tem todas as exigências Todos os requisitos Que o navio tem que ter Um desses requisitos É que o navio Tem que ter um diário De azimuts O que que é isso? Ele tem que ter um livro Que registra Nossos cálculos de azimuts Ou seja Registra quais são os erros Que aquela bússola magnética tem Então se você quiser saber agora Se falhar Uma das agulhas giroscópicas De bordo E você tiver que usar magnética Você tem que ter Um erro Um desvio Da agulha Tá? É bem recente Anotado ali naquele diário Dizendo Que pra você chegar Ao norte verdadeiro Você tem que aplicar A correção tal Essa correção A gente chama de Variação total Variação da agulha Tá? Como é que a gente faz isso? A gente calcula o azimut E descobre qual é A diferença que tem Entre o norte verdadeiro E o norte da agulha Tá? Pela posição de um astro Ou o sol Uma estrela Ou um planeta Além disso A gente vai aplicar o que? A declinação magnética Lembrem A terra é um grande imã E ela não é uma esfera perfeita Ela é um geóide Então Essa declinação magnética Que seria a diferença Entre o norte verdadeiro E o norte magnético Ela varia Da posição Onde você está na terra Tá bom? Então Por exemplo Aqui pela Bahia de Guanabara No Rio de Janeiro A declinação magnética É em torno de 23 graus Se não me falha a memória Alguma coisa assim 23 graus e meio Por aí Tá? Eu vou Daqui a pouco pesquiso Vou colocar aqui embaixo O valor correto Da declinação magnética Do Rio de Janeiro Ali na Bahia de Guanabara Mas conforme você vai navegando Essa variação vai mudando Essa declinação magnética Vai mudando Na carta náutica Tem escrito lá Qual é a declinação magnética Que foi calculada Para um ano X O ano da publicação da carta Mas também consta ali Qual é a correção Que tem que ser aplicada Anualmente Então Se o valor da declinação magnética Que estaria para 2015 E a variação anual É 5 minutos Você tem que aplicar 15 minutos De diferença Para chegar a 2018 Ou 15 5 vezes 4 20 20 minutos de diferença Para chegar a 2019 Entenderam? Então Vamos repetir aqui Vamos recapitular Declinação magnética É a diferença Entre o norte verdadeiro E o norte magnético Tá? Aí vocês vão lá Na agulha magnética E vão ver Ah, o norte verdadeiro Pela giroscópica aqui Tá em 50 Na magnética Tá em 45 Mas é só isso? Não, gente Vocês ainda tem que calcular O erro Da bússola O erro da magnética O que que acontece? Navio É um ambiente Cheio de ferros É muito metal É ferro Pelo navio inteiro Existem também Equipamentos Que trabalham Com frequência Tudo O que gerar Magnetismo A bordo E no lugar Onde você está No oceano Tá? Vai gerar Um desvio Vai gerar Uma variação No mostrador Na indicação Dessa agulha magnética Certo? Então vocês tem que ter em mão O cálculo Do azimuth Com o erro Da agulha Vocês tem que ter em mão A declinação magnética Do local E vocês tem que ter em mão O erro Da tua bússola Do lado da bitáculo Vocês vão ver na imagem Que eu vou colocar aqui Ela tem dois metais Duas esferas de metais Uma de cada lado Ou como nós dizemos No navio Uma de cada bordo Tá? Normalmente é uma vermelha E uma verde A verde é colocada A boreste O que que é a boreste? Vamos lembrar? A boreste É o lado direito De quem olha pra proa E outra A bom bordo Bom bordo É o lado esquerdo De quem olha pra proa De quem olha pra proa Perdão Esse negócio de este bordo Existe sim Mas em Portugal É no idioma português Tá? Lá de Portugal Aqui no Brasil Nós usamos boreste Não este bordo Ok? Combinado? Então O que que a gente faz? Quando a gente percebe Que o erro da giro Perdão Que o erro da magnética Tá muito alto A gente chama A empresa chama Uma empresa Normalmente é terceirizado Isso tá? E essa empresa Vem a bordo Pra fazer uma Compensação da agulha O que que é isso? Eles vão mexer Naquelas esferas Eles vão mexer Em alguns metais Que tem lá por dentro Da habitáculo Pra diminuir ao máximo Esse erro E esse desvio Que é causado Por causa Do efeito do magnetismo Tanto do metal de bordo Dos motores de bordo Das máquinas Dos equipamentos de bordo Quanto do local Onde o navio está No No oceano Certo? Então É uma firma Terceirizada Que leva Equipamentos Para a bordo E a primeira coisa Que eles pedem Quando eles chegam a bordo Cadê o diário de Asimuth? Deixa eu dar uma olhada Aí eles vão ver lá Qual foi o último erro E vão minimizar O erro máximo Muitos deles Levam celulares Com aplicativos Mas esse próprio aplicativo Do celular Usado a bordo É um pouco chato É um pouco complicado Por quê? Porque esse celular Também vai sofrer Influências Das partes magnéticas De bordo De todo esse ferro de bordo Então existe uma coisa Nesse aplicativo Que chama-se Calibração Até quando você abre Um aplicativo desse Ele pede pra você calibrar É aquele famoso jeito De ficar rodando o celular Dando 180 360 nele Até ele considerar Calibrado O melhor mesmo É você fazer Cálculos de Asimuth Na hora Normalmente Fica um oficial de Náutica Auxiliando O profissional Que vai fazer o serviço E ele faz O Asimuth do Sol E diz que o erro Tá em tanto Aí ele vai diminuindo Aquele erro Até chegar O mais próximo De zero possível Certo? Aí a agulha Vai estar compensada Um detalhe Pra fazer isso Você tem que girar O navio Por quê? Porque a cada Direção Que você tá com a proa Essa variação muda Claro Muda sim Isso é surpreendente Eu garanto pra vocês Que mais da metade De vocês não sabia disso Se eu tô por exemplo Apontado pro norte Pra zero graus Eu vou ter uma variação Se eu mudo a proa Pra 20 graus Eu vou ter outra variação Se eu mudo a proa Pra 45 graus Eu vou ter outra variação Então eu tenho que fazer Um giro E ir compensando a agulha Deixando ela Com o mínimo erro possível Em qualquer posição Que ela esteja Depois que todo esse trabalho É feito É gerado O que a gente chama De curva de desvios Da agulha Essa curva de desvio É obrigatória Tá? E é cobrada Em toda a vistoria Cadê a curva de desvio Da agulha magnética? Cadê o diário de azimuth? Deixa eu ver Como é que vocês estão Calculando aqui Se vocês estão calculando Uma vez por mês O normal é uma vez por dia Pelo menos Tá gente? Então O que é que se faz? Conforme o navio vai girando Ele vai Compensando Ele vai diminuindo A diferença Até chegar O mais próximo possível Do zero Ok gente? Entenderam o que é A compensação de agulha? Essas firmas Normalmente são terceirizadas É cobrado um serviço E existe sim Um curso Que capacita Oficiais Comandantes A fazerem Essa compensação De agulha Tá? Esses cursos Normalmente são pagos E as pessoas Fazem esses cursos E já vi Eu já vi Comandantes Fazendo compensação De agulha Durante uma curva de giro Como a gente fala Curva de giro É você pegar um navio E dar um giro com ele De 360 graus Tá bom? Então Eu espero que eu tenha explicado Para o nosso Inscrito aí Que pediu Para falar sobre Compensação de agulhas E quando ele me fez Esse pedido Ele me perguntou Se tinha alguma coisa A ver Com a atração Dos polos Nessa compensação De agulha Não Não existe Tá? Nada a ver O que existe O que atrapalha O que faz com que Esses erros Sejam gerados É O magnetismo Do local Onde você está No oceano É o O material de bordo Que é todo de metal São os motores De bordo Que geram frequências Que podem gerar Algum efeito Naquele metal Ali Naquela Naquela Vamos dizer assim Na apresentação magnética Da bússola magnética Da agulha magnética É isso É que importa E um detalhe interessante Eu vou deixar Também aqui no card O meu vídeo Sobre o triângulo Das bermudas Que uma das coisas Interessantes Que acontece lá É que Aqui no hemisfério sul A declinação magnética Que é a diferença Entre o norte verdadeiro E o norte magnético Ela é negativa Ela é oeste Tá? Você tem que aplicar A variação Para menos É oeste Quando você passa Do Equador Ela vai aos pouquinhos Quando você vai Se aproximando Do Equador Ela vai aos pouquinhos Modificando Chegando até zero E passando para leste Então ela muda De oeste Para leste É uma das coisas Normais de acontecer Lá no triângulo Das bermudas Tá? E isso não é problema nenhum Não é nada de espantoso Ela não fica doida Rodando direto Não Ela fica normalzinha Só que A declinação magnética Passa de oeste Para leste Tá bom gente? Então Rasek Eu espero que Você tenha Compreendido Acabei falando O nome da pessoa Que pediu Um abraço Para você Meu amigo E Espero que vocês Tenham entendido Todos aí Como é que se compensa Uma agulha magnética O que significa Compensar uma agulha magnética Tá? E uma coisa Que eu ia falar Que acabei não falando É que atualmente Nos navios mais modernos Nós temos uma coisa Que se chama Você de redundância De equipamentos Ou seja Você não pode ter Só uma agulha Giroscópica Que é aquela Que é Eletrônica Não Você tem que ter No mínimo 3 O último navio Que eu naveguei Tinha 4 E era muito difícil As 4 Ficarem ruins Tá? Eu já vi até 2 Ficarem ruins Mas as 4 Juntas nunca vi Mas a gente navegava Muito pela magnética Mesmo Para não perder o costume Vai que Acontece Um apagão Onde você tem Todas as agulhas Giroscópicas Fora do ar E você É obrigado a navegar Pela magnética Aí você tem que saber Navegar E tem que ter o controle Desse desvio da agulha Desse erro que ela tem Então a compensação De agulhas Tem um prazo Tá? Ele tem Essa carta Esse cartão De desvio da agulha Ele tem um prazo É um gráfico Sim É um gráfico Que aparece Eu vou ver se eu encontro Algum aqui na internet Coloco aqui Para vocês verem Como é Uma curva de desvio Tá? Ele tem uma validade Quando acabar Aquela validade A empresa tem que Chamar a firma Novamente Para fazer Nova compensação E emitir Outro cartão Daquele Tá? Outra curva De desvio Outro diagrama De desvio Da agulha Então gente Muito obrigado Por chegarem Até aqui Espero que deem Um like Coloquem aí O like De vocês Compartilhem O vídeo Se vocês não gostarem Compartilhem também Não vão assistir Esse vídeo Todo sozinho Sacaneem Seus amigos E compartilhem Também Só para sacanear Tá? Eu deixo um abraço Para vocês E Tchau Tchau